Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de carcinoma pulmonar de pequenas células. Temos aqui essa tomografia computadorizada do tórax, janela de pulmão. Você já observa que há enfisema centrilobular difuso, essas áreas mais escuras com aspecto em ruído de traça. Aqui no pulmão direito você vê uma massa com contornos especulados, que era o carcinoma, com áreas de necrose também. Temos uma outra massa, que era uma metástase preoral, aqui do lado esquerdo. E na janela mediastinal você vê a massa primária, que é o carcinoma, e múltiplos linfonodos no mediastino. Isso é um aspecto bem típico do carcinoma de pequenas células. Veja aqui, enormes linfonodos mediastinais e lares e a metástase preoral. Veja aqui, linfonodos e lares também aumentados. Os vasos realçam, os linfonodos não realçam. Aí a gente consegue diferenciar o que é vaso do que é linfonodo. Linfonodos subcarenais aumentados. Isso é um aspecto muito típico do carcinoma pulmonar de pequenas células. Ele costuma dar metástases linfonodais para o mediastino e para o hilo muito precocemente. E às vezes até para a preura também. É um aspecto tão típico que às vezes você não encontra o tumor primário facilmente. Ele é bem pequeno e você já tem um aglomerado de linfonodos no mediastino. Ok? Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.